Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder, hein? Com um... Não sei se podemos chamar isso de pré-release, mas eu não sei aonde você está, né? Mas o Psykers, ele é um grupo que debutou recentemente, pela KQ. E você pode ver aqui pela abertura, né, que a KQ já foi casa do Block B, um conceituado boygroup de K-pop. O ETS, um dos maiores boygroups dessa geração. Eles agora que têm, né, irmãos mais novos, que são o Psykers, que eu estou lhe apresentando aqui. Cara, a competição pra Rookie do ano, ela tá bem apertada, tá bem apertada. Eu até coloquei lá, né, que era um dos favoritos, né, porque eles debutaram. Mas a gente teve a Zero Base One, a gente teve Boy Next Door, então essa competição desse ano vai ser... E, pô, eu achei esse comeback bem precoce, no melhor sentido das coisas, porque foi rápido, né? Foi bem rápido. Precoce, no sentido, é algo que vem mais cedo do que deveria, né? Então ele não foi precoce em nada. Mas eu me surpreendi com a velocidade do KQ, a velocidade desse comeback, né? Desse retorno. E eu até fiquei me perguntando, pô, essa música é uma... É um performance e vídeo pra um abissagem do álbum passado, né? Porque eu sei que eles estão prestes a fazer seu comeback. Mas não, é algo de agora mesmo. Eu até pesquisei o tracklist e tá aqui, ó. Esse é o novo álbum deles, né? Acompanhados aí pelo Eden, o principal produtor do... Do... Da KQ, né? A empresa deles. Nós temos duas titles, Homeboy e Door Die. Assim como, se eu não me engano, tivemos no primeiro álbum, né? E Kung, que é essa música que vamos ouvir pela primeira vez agora, é uma B-side. Então, dessa nova era, desse primeiro comeback. Temos aqui a luz azul, né? Que a gente viu bastante. Legal essa transição, né? Segura a guarda-chuva. Depois se maquineu os caralho de foda. O line é muito consistente. Replane é o maquineu, o líder e o cara do meio da idade, né? A música é pra meter um crumpzinho, né? Aquele estilo de dança, o cara fica fazendo força assim com os braços, muito foda. Ele se mantém no seu próprio estilo. Mas, que essa música é diferente das músicas que a gente ouviu no primeiro álbum. É difícil definir o Cycler, né? Porque eu quero dizer, essa música é muito forte, mas as músicas dele são muito fortes. Acho que o performance do vídeo até explica, né? A situação aqui é uma música muito performática, mesmo. Que moleque é muito visual, mano. O lance eu acho. Bom, eles produziram bastante semibis né, são vários cenários de figurinos, semibis não né, se performa esse vídeo. Será que essa vai ser uma das músicas promovidas? Estou muito ansioso pelo Cyclerd, mano, é muito legal poder acompanhar desde o início a jornada deles, é legal a logo da música cadeadozinho. Foda. Muito lindo essa parada. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch, então fica ligado que a gente se esforça muito para que você chegue lá, tamo junto.